Fim de semana Fim de semana Fim de semana Começou a agitação A noite é uma criança Eu tô afim De diversão Tanta beleza E vontade de viver Hoje eu tô sentindo Tudo pode acontecer Essa magia Contagia multidões E torna simples dias Em grandes ocasiões Pois então Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Vamos agitar Até o sol Solta ela e vê na palpita Diz aí Vamos agitar Como é que é? Oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Obrigado.